Questão 21 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. O texto demonstra uma compreensão de saúde baseada na, ou seja, baseada em quê? Reparem que o enunciado é curto, diz que o texto vai demonstrar uma compreensão de saúde, mas baseada no quê? Vamos aqui ao texto. A prática de jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas, a prática de jogos é considerada no senso comum como sinônimo de saúde. Essa relação direta de causa e efeito linear e incondicional é explorada e estimulada pela indústria cultural, do lazer e da saúde, ao reforçar conceitos e cultivar valores no mínimo contestáveis de dieta, de forma física e de modelos de corpos ideais. Reparem que o texto aqui é crítico, ele começa afirmando que a prática do esporte, dentro do senso comum, ok, considerado sinônimo de saúde, mas aí claro que essa indústria cultural do lazer, da saúde, pega essa ideia de que a prática do esporte é sinônimo de saúde e vira prato cheio, para quê? Para reforçar conceitos, reforçar valores de dieta, de forma física, até de ditar qual deve ser o corpo ideal. Mas reparem que o texto deixa um pezinho atrás, uma pulga atrás da orelha ali. São conceitos e valores no mínimo contestáveis, contestáveis, certo? Então, o que o texto está dizendo e o que o texto está tentando alertar? Isso que é um texto do PCL, dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação. O texto aqui está tentando alertar que praticar esporte no senso comum é visto sempre como algo positivo, sinônimo de saúde. Mas não é só isso, porque pode ser contestável, porque tem mais coisa envolvida aí, até ideia, enfim, falando sobre dietas, conceitos e tudo mais, isso aí são contestáveis. Então, o texto demonstra uma compreensão de saúde baseada no quê? A realização de exercícios físicos para uma boa forma. Reparem que no começo fala que praticar esporte no senso comum é sinônimo de saúde, mas o texto não traz só essa compreensão. Lembrem, ainda tem toda uma crítica em cima desse senso comum, dizendo que não é só isso, que não é simples assim. Então, essa questão pode até conduzir alguém a marcar ela, mas ela está incorreta. B. Complexidade dos diversos fatores para sua manutenção. E aqui está correta, claro que não é simples assim a questão da saúde como dita o senso comum. E o que o texto nos alerta? O texto nos abre um grande olho aqui para isso aqui, no mínimo, contestáveis. É isso que ele está querendo nos dizer, alerta essa questão de conceitos e valores que, no mínimo, são contestáveis. No mínimo. Ou seja, para mantermos na nossa saúde, há uma complexidade de fatores, não é algo simples. Então, somente praticar esportes e tudo mais, não interessa o esporte aqui, a variedade A, né? Então, é a alternativa que melhora a ponta crítica, ou seja, a pulga atrás da orelha que o texto coloca aqui, a gabarito B. C. Prática de ginástica como sinônimo de sucesso e bem-estar. Incorreta. Cita a ginástica ali como prática esportiva, mas apenas como exemplo. Incorreta. D. Superação de limites no esporte como forma de satisfação e prazer. Também incorreta, porque não fala em superação de limites. E nem isso no texto diz que vai nos dar satisfação e prazer, né? Incorreta. E. Alimentação balanceada para alcance de padrão corporal hegemônico. Também incorreta, porque o texto não traz uma compreensão de saúde baseada na alimentação balanceada. Fala sobre alimentação, cita a questão de dietas, mas no mínimo contestáveis. Não é só isso. Gabarito, então, B. A. A. Obrigado.